Esse é o DJ Bill, caralho só lança as barras Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Piu-in, tiki-taki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tiki-taki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tiki-taki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu-in, tiki-taki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RT, é mais uma piranha Jiu, e tiki-tiki novinha, fica à vontade Senta, senta com os dois e na camiseta chifote Jiu, e tiki-tiki novinha, fica à vontade Pode sentar com os dois e na camiseta chifote Esse é o DJ, meu caralho, só não dá pra pra Piu, e tiki-tiki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta chifote Piu, e tiki-tiki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta chifote Piu, e tiki-tiki novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camiseta chifote E eu indico que não tenha fico a vontade Pode sentar com os tozinhos na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeca e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é futeca e gosta de uma sacanagem É mais uma do RP, é mais uma piranhagem E eu indico que não tenha fico a vontade Fica à vontade, senta com os tozinhos na camisinha de chocolate E eu indico que não tenha fico a vontade Fica à vontade, pode sentar com os tozinhos na camisinha de chocolate E aí, basta respeitar, quem tá ele? Eu sou o Big Miss, tá? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.